Já sei o que eu vou fazer. Ó, Alfa, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, Alfa. E aí? Vou pegar o R84 e a pocha, hã? Galera, hoje nós estamos aqui, mano, e até agora eu não vi um cara do MC pra saber se a gente ganhou aquela ação ou não, tá? Vou ligar pro meu mano, pro meu mano aqui, o meu mano. Ah, eu tô sem celular, mano. Mas ele sabe que eu tô aqui, ele sabe que eu tô aqui. Pelo amor de Deus, vem buscar eu, Zé. Eu tô sem telefone, sem nada. Ai, meu Deus. Eu vou pedir o telefone de alguém emprestado, quero ver, ó. Opa. Ô, uai, tem ninguém aqui não. Errou! Vixe, mano. Tô sem telefone agora. Vou ter que ir ali, né, mano? Compou um telefone. É, uai. Que isso, a galera tá bruta ali, mano. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu me caio quei na calça. Ó, nossa. Quase me, quase me matou, hein? Quase, hein? Ô, meu parceiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Você tem um telefone pra você me emprestar aí? Aí, tá. Tem. Tem? Eu tenho que tá feio pro meu lado aqui, Beg. Não é? Não, rapaz. A crise nesse mundo aí tá complicado. Você me levantou, cara? Ô, véi, valeu. Pera aí que eu já te devolvo. Pera aí. Fala, meu lindo. Ei, meu lindo. Mano, tô precisando de tu, véi. Cadê tu? Eu tô aqui perto do Detran aqui. Eu tive que pegar o telefone emprestado dos outros aqui pra ligar pra você. Acabei de sair do Detran, deixa eu voltar aí, então. Sério, volta aí, volta aí. Vamos me armar, vamos me armar. Eu tô precisando de um telefone, é nóis. Valeu. Já é. Armar, viu? É telefone, viu, amigo? Sei. Não, não me esqueça. Entendeu? Bora levar mais um carro ali na garagem? Jacinta. Hã? Bora levar mais um carro ali na garagem? Boa, nada, rapaz. Tô pobre. Ô, e aí? E aí, doutor? Como é que você tá, Tilan? Tô sem telefone até agora, mano. Ei, ei, tô precisando lavar uma roupa suja, viu, com você. Tá precisando lavar? Tô, doutor. Quanto você tá, tem aí? É, 315 mil. Uai, me joga na mão aí. Não, mas eu não vou te passar agora não, porque eu peguei um negócio ali do carro. E essa SW4 bonitona aqui, velho? Cara, né? Que bem que tem a garagem do seu sabadão. É tu, Alfa? Tinha que ser que eu compro o medo. Que bicha linda, velho. Onde é que você comprou esse trem? Ah, lá. Póprei zero, né? Nossa, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, interior vermelho, mano. Tinha que comprar um carro não, mano. Comprar 250 mil, fazer um drift. O dinheiro que eu disse tá com uma pessoa, hein, sabe? Tá comigo, tá comigo. O dinheiro dele tá comigo. E vambora, que senão vai contar pro governo daqui a pouco. Então fechou, valeu. Valeu, valeu. Nossa, mano, que doideira é isso aqui? Tá na cons, mano? Tá na cons. Que isso? Vamos buscar um, vamos buscar um. Nossa, que linda, velho. E você já turnou daqui a jeito, né? Tá cara de bandido essa coisa. Tá, tá, tá cara de bandido. Mano, você perdeu o rolê, mano, lá que nós deu os tiros lá nos polícias. O que você arrumou? Uai, banco, mano. O... Uai, você nem me chama. Zero um chegou. Não, mano, zero um chegou. Falei, bora fazer um banco ali. Eu falei, bora. Tamo junto, hein. Agora. Agora. Nós foi lá, mano. Fizemos o banco. Foi doideira, foi doideira. Ganhou. Ô, mano, eu não sei. Porque eu... Eu fui o último a morrer. Tinha... Era nós dois contra um. Contra o polícia. Então, eu não sei se ganhamos. Eu tenho que ver com eles lá. Mas se ganhou, eu quero uma partezinha, né? Uma beiradinha daqueles... É, lógico. É, nossa. Dividiu, hein. Nossa, mano, tá bonito, hein. Olha. Você tá doido. Cara de bandido essa aí. Cara de bandido, velho. Não, fechada no preto. Não. Deixa eu trancar ela pra ficar mais escuro. Você tá doido. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vamos ver. Aô, meu povo. Minha pova. Que isso, tio Lambo? Como você vai, cara? Eu tô bem, tu. De boaça. Tranquilo? Eu tô querendo ver o que tem de novo aí, mano. Que eu acabei de ver um amigo meu andando de SW4 aí. Mano, os últimos carros que chegam foi a Maré, a 20 válvula turbo, a 20 válvula turbo facelift, a Mercedes, a MG, a 45 do modelo 2017 e a SW4 2022. Mercedes qual? A MG, a 45, 2017. Essa é a mesma cara também, mano. Quanto que é ela? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Mercedes é 224,900. Tira a lyft da olhada nela. Eu queria um carro mais, mais, mano. Não sei. Ah, a SW4 é bonita, mas não anda muito, não. Não anda, não, né? É melhor a X6, né? É, pra andar, é? Que precisa de. Nossa. Olha, mano, eu achava que essa bicha era pulseira, viado. Tem as duas. A pulseira é o modelo mais novo. Pera, olha aí, você pegou, você puxou, foi azul, hein? Olha. Eu fiquei sabendo que esse cara aqui anda bem, tá? Que nó. Essa combina com a C, hein? Diferenciadinha, viu? Essa combina com a C. Quatro portas. Eu gosto de carro retzinha assim, mano. Eu acho bacana. Eu sei disso. Você sabe, hein? Aham. Ó. Caramba. Tem teto e ação lá. Tem teto, né? Deixa eu ver. Ó. Ah, é juvado. Olha lá, sobe a redinha e tudo mais. Você fechou de novo. Pera aí. Ó, é mesmo, sobe a redinha. Mas todos têm que subir a redinha, senão aqui dentro fica horroroso. Fica mesmo. Ó. Caramba. Pô, curti, viu? O que você tem mais de 700 mil aí? Ah, mais de 700 mil? A X6. Ah. Tem maior restante pra você aqui. Aê, mais bom. Uh, ui, 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 ui. Ah, caramba, tudo bem, cara? Tudo jóia, cara? E você? Tudo rio? Boa demais, cara. É bom, bom. Adoro, irmão. Adoro. Ixi, vai. Que papo é esse, Willis? Vai ele. Ô, Tilo. Fala. Acima de 700, mano, ó. A Porsche, ela é abaixo, mas é um carro bom também. Vai passar dos 350 a 718. Tem... O que você acha aí, o de Porsche? Ai, o cara não lê, fica feio não, viu? Ia não? Deixa eu ver a Porsche. Tem que ganhar uns 10 levels de beleza aí. Olha, mano. Que isso? É tudo azul, hein? Nossa, os carros vêm tudo azul, mano. Ó. Entrei, entrei, Alfa. Ah, o outro veio. Pera aí, vamos lá. É convencível. E anda, né, mano? Essa aí anda. Se você mentalizar 5, mano, no seu teclado, eu acho que o aeropólio atrás dela aí sobe e a gaia pra capota abrir e fechar. 5? Aham. Eu não sei se o teclado é... Aí, você viu? Levantou ali? Ó. Ah, moleque, eu vou ficar chique com isso aqui, hein? Como vai? Olha. Rapaz, eu acho que tá na hora de eu botar a careca pro vento, hein? O que é que tu acha? Ah, mano, é uma boa, né? Ah, mais esportivo. Que a X6 parece mais um carro pra família, entende? Aham. Mais robusta essa aqui, que não sai na mais esportiva. Eu não acho que esse carro combina comigo, velho. Não! Alfa, você acha mesmo que aquela Porsche combina comigo? Ah, combina, né? Porsche combina com qualquer um, né? Mais ou menos. Ah, combina nada, moço. Eu e eu, eu tô sem telefone pra ver os anúncios. Vê se você acha um anúncio, uma Porsche aí. Uma Porsche? O que mais que você tem? R34? Aí já é abaixo. Aí ele custa 560. Quer fazer teste também? Quero. Quero fazer teste. Deixa eu ver. Nossa, esse aqui é tesãozinho, hein? Esse é. Nossa, mano, ele tá gostosinho demais, tá? Quais que eu bati? Quais? 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 Mano, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Ó, Alfa, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, Alfa. E aí? Vou pegar o R34 e a Porsche. Porra! Que é isso? Quanto você faz pra mim nos dois aí, nego? R34 e a Porsche. A gente vai pegar os dois, né? Ó, aí, eu vou fazer um projetinho. Pô, mano, porque eu não posso ficar com esse dinheiro na mão, não. Senão, você tá ligado. O governo leva embora mesmo. Tá dando 1.220. Mas com desconto. Aí vai pra 1.190. Nossa, esse dinheiro todo aí? Mano, eu fiz uma trivela ontem que eu falava C. Eu vou te roubar o C. Tá dando grana, né? Ó, me dá o R34 então primeiro, branco. Bora lá, mano. Aí, ó, você falou que eu nunca tive um R34, ó. Agora eu não tenho R34. Você não bode do JDR. Ah, mano, mas esse aqui, esse aqui, ele é bonito. Nossa. Esse aqui, ele é indecente. Ué, eu fiquei com o Supra, eu fiquei com o Supra, mano, duas horas e vendi. Agora esse aqui, não. Esse aqui, eu vou ficar com ele. Ou será que não? Eu vou fazer um projetinho nele pra mim. Tá ligado? Quer só ver? Mano. Amanhã vem dia. Vou não. Eu já sei o que eu vou fazer. Mano, eu vou ficar só com o R34 mesmo por enquanto. Tá bom? Beleza, beleza. Vai, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, Alfa. Nossa, que indecência, mano. Esse carro é lindo, cara. Obrigadão, viu, chefe? Tamo junto. É nóis, rapaz. Falou, Edson. Falou. Oh, agora eu tenho R34, né, pai? Posso tomar rastro? O seu tá full aí. Eu tô de carro aqui, cara. Agora eu tô lembrando. Nossa, mano. Vamos lá, ruim de roda. Ó, bom de roda. Fala isso não, mano. Fala isso não. Vamos lá no carro sem freio. Esse carro sem freio, meu. Eu vi o que eu acredito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai lá no mecânico. Marca o mecânico aí, deixa eu ver. Nossa, mano. É, pelo menos no originalzinho tá com freio. No original, né? É. Originalzinho tem freio. Mas ele é muito na mão, velho. Ele é bom de cura, velho. Ó. Eu nem sei, mano. Ó, sério. Sabe o que eu vou fazer? Ah? Você me emprestou uma grana pra eu me pegar, Leandro. Eu vou devolver um bocado de grana pra tu. E qualquer coisa depois eu pego com você, que eu tô ligado. Que você sempre vai tá aí. É nóis. Porque aí você gira o dinheiro, tá ligado? E empresta pra galera. Agiotagem. Agiotagem. E eu continuo com esse carangão monstro, tá ligado? Fechou. Fechou? Pera aí. Nossa, mano. Peguei um bicho zero, velho. Ô, meu maré, mano. Eu tenho que botar meu maré pra andar também. Levar por enquanto? É, eu preciso levar ele. Eu preciso levar o TT. Eu preciso levar esse carro aqui. Não, é? Hum. Acabou o projeto. É. Ah, não. É do lado de lá, né, Patuná? É do lado de lá, Patuná. Nossa, que carro lindo, mano. Aqui. É, mas eu acho que ele não vai fazer turnés de agora não, viu? Vai não? Não tem ninguém, não? Só tem dois. Pera aí. Deixa eu mandar pra tu aqui o dinheiro. Cadê? Senão eu vou mandar um atrás de você. Ah, não tem celular, velho. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Eu tô sem celular até agora, mano. Meu Deus, velho. Vamos lá comprar um celular, então. Vamos lá, vamos lá. Não vou mandar um atrás de você, hein? GTR branco. Deixei branquinho? Eu acho que vou, mano. Só botar umas rodinhas pretas do jeito que tá aqui. Não sei, não sei. Tô pensando aí, mano. Pode ver azul, não? Ah, mano. Eu vi muito azul, viu? Era azul, você lembra? Eu lembro. Se eu botar azul... Tem dinheiro na mão, hein? Tem. Já tinha deixado justamente por causa disso. Fiz uma lavagem meia louca. Aí. Ah, dinheiro ainda. É lógico, né, meu patrão? Pera aí. Patrão, assim mesmo. Ah, e o seu é o quê? O seu é de quê? Fala pra mim. O meu normalzinho. Aham. Truco. Aham. Aí. Além de você, né? Pera aí. Ó, vou te mandar 450, tá? Aí. O que é isso? Fiquei com 190. Tá bom. E aí você fica com o dinheiro pra você girar aí suas geotagens, tá ligado? As mesmas geotagens. É, você fica com o dinheiro pra girar sua geotagem e quando eu precisar eu sei que eu sempre vou ter. Eu só queria, eu só queria uma carreira só. Uma carreira? Nossa. Não. Você tá juntando ainda? Ah, eu tô tentando, mas é meio difícil. A carreira é quanto? Sete milha, né? Sete milha. Você tá doido, mano. Aí... Eu tenho mais uns carrinhos pra vender lá, né? Tem carro pra caramba lá ainda? Ah, tem um mucadinho lá pra vender. Tem Supra, GTR, a X6, a Grandela, Hilux. Pera aí, pera aí. Pô, meu amigão, dá um abraço aqui, vem. Vai, meu lindo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu tô liso, pai. Já faz um fixo pra nós. Ei, meu querido, como é que você tá? Bom demais, né? Bom demais? Essa daí tá me preparando pra deixar bonitona? Ah, tá vendo aqui quando vai ficar brincadeira com o mec. Eu acabei de comprar aquela criança ali também, ó. Vai tonar ele? Vou deixar daqui aí no melzinho que cê sabe, cê tá ligado? Já vai pro encontrinho? Já vai pro encontrinho dos drifters, então? Já vou pro encontrinho. Já vou pro encontrinho. Coloca câmbio, câmbio e freio. Câmbio e freio, beleza. Oi? Cê não quer tonar depois não? Recebeu a proposta que o câmbio ligou querendo 10 glock. Sério? É um real isso? Pô, mano, mas aí não dá pra ir pro encontro. Então... O que eu vou arrumar aí? 10 glock agora? Já vendeu, tô precisando de dinheiro. Nossa, mano. Ô, cê quer ir lá não? Cê não quer... Como é que cê vai, né? Não tem nem um carrinho pra mim lá. Espera, pede ele pra esperar um pouquinho, só um pouquinho, que eu te deixo lá, eu te deixo lá em cima. Tá? Aham. Cê me deixou no det... me deixou na garagem, na... na Cons? Lá na Cons, né? Pega o carro que tá lá. Beleza, beleza. Fechou? Nossa, 10 glock, 300 mil, hein? Vai fazer uma grana, hein? Dá pra ter que ir lá, hein? É, oi. Doze segundos depois... Ô, meu psí, você consegue dar uma mexida pra nós aqui? Fazer o quê? Só modificar ele, acabei de comprar, tá ligado? Beleza. Valeu, meu chefia. Modificar um carro aqui. É... Você consegue botar um azul clarinho aí pra gente ver? Um azul... Opa, volta. Esse? Volta mais um. Esse aí, esse aí. Vai ser esse aí. Azul clarinho mesmo. É. Um perolado branquinho. Isso. Eu acho que ficou legal, ficou legal. Aham. Senta pro chão afora agora esse trem. Não, troca as rodas primeiro. Troca as rodas primeiro pra gente ver. Uma roda que você sabe que fica bonita no R-34. Vai. Pera aí. Pera aí. Esse aqui. Ó. Ô, essa aqui da Nismo mesmo. Nossa, da Nismo tá bonita, hein? Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Ó, volta aí essa de... De... O pneuzinho... O pneuzinho... É... Mexido. Ah, pera aí. Essa... Não tá pra cá. É... Ó, eu gostei dessa também. É... Não, mas... Volta, volta nas que você mostrou lá. Nas que você mostrou. Essa? É, eu acho que essa aqui ficou maneiro. Não. Coloca lá. Tem essa aqui que não tem... Aham, vai. Pode falar. Pera aí. Tem essa aqui... É, tem essa aqui que ela não tem nada. Só tem um raio... Um raio a mais. Essa aqui é da Nismo, né? Que ela tem a letrinha. Não. Não. Não, eu vou... Eu vou colocar o pneuzinho... Com o pneuzinho lá. Com o pneu. Essa. Essa aí. Essa daí. Deixa isso daí. Preto mesmo? Preto. Ah. Fala tudo. Nu. Acho que foi muito, foi muito. Um pouquinho mais baixo. Sim, ó. Mais um tiquinho. É, aquele aí. A roda ficou pra dentro. Aê, aê. Esse aí, esse aí, esse aí. O que mais? É... Para-choque traseiro. Vai passando. Volta. Esse. Esse aqui? Aham. Já quer mexer no canto de descarga também de uma vez? Esse aí mesmo. Ou tem... Ou tem aquele... Aquele com... De titânio. Esse. Esse aí. Esse aí. O que mais? É... Para-para-para-lama. Era para-lama. É aí mesmo, é aí mesmo. É esse aí mesmo. É a saia. Isso. Volta. Esse daí mesmo. Esse daí. Isso. Aqui mais... Capô? O... Para-choque... Para-choque dianteiro. Não, pode ser o capô primeiro, né? Pará. Vamos ver o para-choque aqui. Daí combina com o capô. Tá. Nossa, mano. Tá complicado. Eu achei mais da hora esse aqui, ó. Porque daí tem um negócio intercooler ali embaixo. Tem esse aqui, não tem intercooler. É. Volta mais um. Volta mais um. Mais um. Mais um. Tem um olipizinho, eu acho. Deixa eu ver. Eu não sei qual que é a diferença. Tem esse aqui. É, esse aqui. Ah, não. Não. Esse aí tá feio. Esse? Esse aqui é o mais grande. Mais grande? Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara! Mais grande a entrada. Mais maior. Mais maior de bom? Ah, entre esses dois, eu escolheria esse aqui. Ele tá bonitinho. Tá, deixa esse daí. Deixa esse daí. Para-choque. Para-choque. Ó, para-choque não. Capu. É, qual que é? A capu. Passando. Esqueci em nada. Volta. 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 Esse daí, só que normal. Isso. Esse aí. Isso. Aí. Aquele que mais tem para fazer... É, tem as lanternas. Pera aí. Isso, eu quero uma assim. Desse jeito aí. Parece que tem uma outra aqui. Nossa. Essa aqui mesmo. Volta. Volta. Volta ela aí. Vai passando. Tem esse aqui com detalhe vermelho. Tem esse aqui vermelho tudo. E a vermelha com máscara. Não. É a branca. Com... Essa daí. Essa daí. Essa daí. Essa daí. Isso. Ó, tem como botar som. Bota som nesse trem então, hein? Eu não acredito no que eu ouvi. Aí, pronto. Aí, ó. Essa... Aí, esse aí, esse aí, esse aí, esse aí, esse aí. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. D, Jardê. Placa preta? Placa preta. Nós não mexemos. Nem aerofólio. É. E nem farol... E nem lanterna. Nossa senhora. Não, vou deixar originalzinho. Originalzinho. Isso. Aê. Achou. Vai, o mais pretão que tiver aí. Deixa eu ver. Rapaz. Vai, Jardê. Parece minha mulher no shopping, ó. É esse aqui, o mais preto que tem. Nossa, mas eu acho que ficou mais zoado. É. Ou assim, ó. Com a máscara. Essa aqui fica um pouquinho vermelha, sabe? Ou esse. Nossa, mano. Jesus. Provavelmente tá cheio de bolinha esse trem aí. É. Nossa, e esse aí, RGB? Eita porra. Jesus toma conta. Deus me defenderá aí. É o Brian. Para, 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 para. Pare. Deixa o comum, deixa o comum. Deixa o comum. Não tem esse comum com o trem preto ali no meio. Ah, sim. Com o preto no meio, não? Ó. Acabou. Isso, esse aí, esse aí. Esse aí, esse aí. Esse aí, deixa esse daí. Tá bom. Que mais? É isso mesmo. Fechou a Bahia. O que vai fazer o FUMEC? E FUMEC. O MET FUMEC. Cara, eu encontrei um bombando. Vou, vou ir lá pra ele agora. Pois é, eu tenho que ir lá também, mano. Blindar também, né? Blindar também esse troço aí. O cara não tem medo de bala, não, velho. Foi tudo já. Eu tenho, mano. Eu tenho. Tem medo de tudo. Não tem medo de tudo. Não, não esquenta a cabeça não. Vem com o vento. Ixi, tem que pagar o meu aqui, ó. Chega, chega. Chega, chega. Chega, eu tô negativado aqui. Vem que vem. Chuta em mim. 94 mil. Ai. Nossa, mano. Pra mim ficou bonito. Bonito. Ai, pai. Para. Pera aí. Ah, é aqui do lado, mano. Vai rolar encontrinho. E eu vou como? Vou ficar com a R34 lá um pouquinho. Depois eu vou colocar o Maré. Depois eu vou botar o TTRS. Nossa, mano. Esse carro anda demais, velho. E só tá FUMEC, hein. Nossa, mano. Que delicinha, velho. Ai, que delícia. Vou chegar no encontro, papo. Pumperulito. Ó opa. Opa. Ó quem chegou aí. Ó quem chegou aí. Quem que chamou meu escalar de feio aí mesmo, cadê? Ó lá, foi lá, foi lá, foi lá, ó. Os caras dos drips, foi lá, ó. Chamando seu escalar de feio. Filho de uma ronk, fuça. Ih, o que que tem nesse daqui de bom? Como é que é, como é que é? Quem que chamou meu escalar de feio aí? Como é que é? Como é que é? Ó, porra. Aqui, ó. Foi o de boné aí, ó. Os dois de boné. O meu neto chamado Felipe Lá. Pelo amor de Deus, Iada. Não, a roda ficou bonita não. A roda ficou bonita não. Ô, velho. É só porque eu faço diferente que vocês. É só porque eu faço diferente que vocês. Vamos lá avaliar. Não, pá de choço. Presta atenção, vou te mostrar. Você vai ver o meu que tá ali no canto. O seu é fora de base, o seu é fio demais também. Não começa não. Não, não é não. Irmão, gosto é igual o fio a fossa. Você tá ligado, né? Cada um tem o seu, mano. Ai, que delícia. Posso falar só uma coisa que eu mandaria no seu Skyline? Só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Ô, Maicon. Eu tiraria as placas pretas porque eu não gosto de placas pretas desses carros. Eu já conto. A única coisa. Oi. Não, a placas preta não me incomoda não. Consegue lhe falar. Onde tá seu amigo? Que, qual amigo? Ô. Ó o Fargente. Tá me ligando agora. Oi, nego. Me fala, meu lindo. Fala, meu lindo. E aí? Cadê tu? Eu tô aqui no evento. Eu tô sem mão, velho. Ah, não. Você falou da cor, a cor é bonita, velho. Tem um cara atrás de você aqui, mano. Como é que é teu nome, parceiro? Eu não curti, não. Eu não gosto da roda. Não, fala que eu não, fala que eu não. Ah, tá aí. O azul foi bonito. Hã? É pro aqui, mano. Ô, Garel, deixa eu te falar. É essa coisa muito saturada, velho. Você sabe se deu barazio lá aquela ação de ontem que a gente fez? Que ação? O Garel. Ação lá, mano, do... É? Aham, o que que deu? Deu Brasil, você sabe? Não, eu não vi, não. Tá na Cintia, não? Eu não fui nem lá, não. Eu fui o último, mano, na época do Todd, mas eu não sei. Eu não conversei. Agora, eu velo. Não consegui conversar com mais ninguém lá pra saber o que aconteceu. Não, acho que não é perdido. Ai, caralho. É mentira! Ô, Alfa, toma aqui, toma aqui. Oi, quem me chamou aqui? Eu deixei de lavar 100 mil roupas depois, sei lá. Ei, amigão, só essa plaquinha. De resto, tá lindo. Parabéns. Só uma plaquinha? Só uma plaquinha. Agora, ô, olha o documento do meu. Vou te mandar aí, rapidão. Hã? Depois você olha o meu que tá ali no canto, tio. Olha, olha o IPVA aí, muta. Nossa. Tem um golzinho igual a esse aí. Só que o meu é azul do Bar, tá ligado? Hã? É bem típicozinho. E olha esse negócio, né? Eu queria fazer um carro diferente, mano, tá ligado? Não, mas eu tô falando... O azul ficou bonito. Ficou lindo o azul. Ficou diferente pra caralho. Só a placa. Mas ficou bonito o carro. Eu gostei das rodas. Ficou bonito. Ficou bonito pra caralho. A gente falou... Eu, pelo menos, falei da roda, porque eu acho que é uma roda muito saturada, mano. Tá ligado? Como assim saturada? Por quê, mano? Eu nunca vi ninguém com essa roda aqui, mano. Caralho. Ó, você vai começar a reparar. Porque se não aconteceu, você vai começar a reparar. Sério, eu mesmo. Só por isso mesmo. Não acha uma roda feia. Eu acho muito saturada. Eu gostei dela. O que eu acho saturada é até 37. Até 37. É, é. Eu não consigo ver mais não, mano. Eu peguei ranço dessa roda. Eu peguei ranço. Supra de tanta gente que tem, velho. Ela ficou horrível. Eu tirei. Eu peguei o Supra ontem e tirei. Igual o meu Skyline. Todo mundo coloca aquela roda GT. O meu Skyline tava com essa roda. Eu fui e arranquei, mano. Ô, aquele Supra 90 ali vale quanto? É um milhão... Um milhão e cem, se eu não me engano. Se for vender fora da consa... Não, se for vender fora da consa, se o pessoal vende um milhão e cem, ele full. Você tá de sacanagem. Eu tinha o dinheiro pra comprar ele hoje e eu não comprei. Só que você tem que ter a carteira nível 7. Ah, não. Não tem, não. Tem nível 6. Eu também sou louco pra comprar ele. Ele e o Corvette. Só que eu não tenho a carteira ainda. É, eu compraria o Corvette e a gente comprar ele. Corvette é um em 700, né? Mas você já anoteou e um, já? Já andei, já andei. Eu tô bagulho animal, só que eu tô bagulho animal. Eu te lamo. Oi. Tu tá com o Mustang aí ou não vendeu? Vendi, mano. Vendi. Ô, Rancher. Eu vendi, mano, sabe por quê? Porque é um carro, mano, que eu tomei raiva, sabe? O prefeito... Tipo assim, não é que o prefeito, mano. É um carro que tá saindo demais de traseira e... E ninguém quer mexer no carro, tá ligado? O carro tá muito de drift e não tá de rolê, tá ligado? O carro não tá de rolê. E o Scarani se encontrou isso. É, e no Skyline eu encontrei isso, entendeu? E é por isso que eu peguei o Skyline. Ainda bem que compra o Skyline do que o... Skyline é bomba fogo, rapi. É, aí eu vou pegar o Skyline. Aí eu vou pegar o Skyline e depois vou pegar uma X6. Aí, beleza, que é a X6. Eu gostei dela, mano, pra rolê. A X6 é boa. Ô, mano, eu não sou o cara do drift, tá ligado? Eu não sou o cara do drift, mano. E o Eleonor, mano, tá de um jeito que só vai de lado, mano. Só sai de lado. Eu vi lá, tava impossível o bagulho de controlar. Não, mano, não tá, mano. Ela frita até a sexta, velho. Até ela, frita de quarta, mano, de quinta. O Supra é assim também, viu? O Supra 90 é assim também. Ainda bem que eu não vou pegar, então. Tá sabendo. Melhor o Skyline. Melhor o Skyline. Agora, dois carros que você pode comprar, que é preço bem baixo. E é, mano, acho que os melhores carros. RS3 e a Mercedes. O RS3 eu achei muito top também, mano. Dois carros que você comprar, mano, você tá feito. Eu tive o RS3 e só vendi porque eu tive que comprar o meu GTR, velho. Eu tive o RS3 full, mano, que eu achei a coisa mais gracinha do mundo. A minha RS3 eu não vendo, eu não vendo a minha RS3. Já da RS3, mano, dá 380, 390, velho. Eu parei do lado do Maré aqui, né, Bergui? Ô, louco, ô, louco. Vamos sair daqui. Falou, rapaziada. Falou, falou. Valeu. Que isso.